Música Vai virar o... Perto de um cais antigo. O acampamento é aqui. Perto de um cais antigo. Perto de um cais antigo. Como vamos cativá-la quando ela estivesse nos nossos cuidados? Vamos dizer o que queremos ou fazer rodeios? Pelo que sei, Fouke não se furta a divulgar seus conhecimentos esotéricos. Se fizerem uma pergunta, ela responde dez. Ótimo. Fouke não é o único ganho que buscamos aqui, Eivor. A abadia estará cheia de tesouros. Mais do que podemos comprar. Não adianta roubar toda a prata e todo o ouro do mundo. Se não houver mais fazendeiros para contratar no campo... Todos os homens da Mércia viriam combater uma mulher jurada ao Essex. Eivor, houve um tempo em que você me seguiria sem porque você... Alguma... Não vai decepcionar. Seus tesouros são famosos. Vamos ver. O que sabemos dessa mulher? Muito bom. Ela parece ser um tipo de aventura. O Tem a chamou de herégeo. Melhor planos. Ela é claramente alguém que conhece suas próprias ideias. Admiro seu... Ai. E aí E aí E aí E aí Me mostra o que tem adiante. O que você vê, velho amigo? O que você vê, velho? 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 Pois, como sagrado Judas, te agradeço, Jesus amado, pela sabedoria para perfurar a nuvem mesmo. Quem ousa adentrar este santuário? Esta caverna rochosa vede a mijo e lágrimas salgadas. Como se a... Viemos atrás dela, de Fulk. Ela não precisa mais perturbar vocês. A herege maluca? Ah, o divino autogerado enviou um anjo para me salvar. Abra a porta. Ela deve ser punida pelas heresias. Punida não por daneses e maometanos, mas... Escolha, Frade. É sair ou lutar. Se tivermos que lutar, meu Deus me protegerá. E minha recomp... Glória a ti, Senhor do Tesouro da Luz, por esta chance de salvação. Foram os anjos de Sacklas que enviaram... Isso eu não sei dizer. Sou o Fulk neste reino. Aquela... E você coleciona artefatos? Instrumentos dos filhos de Sacklas, o Tolo. Você tem um objeto, que é uma pedra polida com entalhas insólitos? Por que estamos parados aqui? Os soldados virão... Há estábulos fora do monastério onde poderemos conversar em paz. Mostre o caminho. Venham. Por quanto tempo ficou presa? Semanas. Talvez um mês. Por suas supostas heresias? Heresias. É. Tive a bênção de descobrir muitos objetos profanos ao longo da vida. Objetos que comprovam as obras do Demi-U. O falso deus venerado por esses imbecis que trajam hábitos. Encontrei relíquias e entalhes por toda a Germânia e a França. Aqui na Inglaterra também. Lady Edwin diz que são blasfemas. Mas ela tem a mente confusa. O valor real desses objetos é isso. Podemos ver esses objetos? Sim. Chega desses mistérios, Sigurd. Como assim? Para mim é uma vitória. Descende dos deuses? Meu irmão, pelo olho de Odin, que com fogo soubemos... É verdade. É uma... Vocês... Você vai trocar essa pedra por uma aliança? Ou mais guerreiros? Acho melhor. Ninguém é capaz de ler as rum... Sim. Sim. É melhor vermos essa pedra logo de uma vez. Vamos. Abra sua mente para ver a pedra, Eivor. Você pode achá-la mais interessante do que imagina. Amém. Mas história danalça. Amém. Anemia. Amém. Amém.